Olá, boa noite. É notícia entrevista hoje Gilvan Sampaio. Ele é bacharel em meteorologia pela Universidade de São Paulo. É mestre e doutor em meteorologia também pelo INPE, o Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais. E no INPE ele é o coordenador geral de ciências da Terra. Boa noite, Gilvan. Gilvan, bom te receber aqui. Vamos analisar o que aconteceu no Rio Grande do Sul, mas antes disso, eu queria que você explicasse para a nossa audiência o que é o INPE. Ele foi criado em 1961, ele funciona em São José dos Campos, no interior de São Paulo, é vinculado ao Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Mas o que ele faz? Ele é conhecido publicamente como a NASA brasileira. Mas o que ele faz? Qual é o trabalho do INPE? Bom, o INPE é de fato uma instituição que tem uma atuação no Brasil muito importante. Ele foi criado justamente quando o homem chegou ao espaço, chegou à Lua. Então o INPE, a primeira missão do INPE foi trazer para o Brasil, o país de dimensões continentais, a educação através de satélite. Então o primeiro projeto grande do INPE foi chamado Projeto SACI. SACI justamente era a sigla para a educação à distância através da televisão e a transmissão utilizando satélites. O INPE hoje, ele é fácil de entender, ele tem duas grandes áreas. Uma área ambiental, que nós chamamos de Ciência da Terra, que eu coordeno, onde está, por exemplo, o monitoramento do desmatamento, das queimadas, toda a parte de previsão de tempo e de clima, as mudanças climáticas, e os impactos dessas mudanças climáticas. Então é a área ambiental do INPE, chamada Ciência da Terra. A outra área é a área espacial, é de engenharia, onde nós construímos os satélites, projetamos os satélites, então o INPE já lançou vários satélites em órbita. Hoje nós temos três satélites em órbita, imagiando o país no auxílio ao monitoramento do desmatamento, mas não somente isso. Então é esse serviço que o INPE provê para a nação, como instituição da área de Ciência e Tecnologia, mas com serviços que chegam na ponta, por exemplo, no censo, no último censo, o INPE fez um trabalho muito próximo com o IBGE, justamente auxiliando no mapeamento das regiões para facilitar os agentes censitários. Ô Gilvan, a gente viu esse trabalho do INPE e eu imagino que durante o governo Bolsonaro tenha sofrido muito, vocês como técnicos e tal. Como foi esse período e como está sendo agora? Nós tivemos uma redução significativa de orçamento durante os últimos anos. Esse orçamento começa a se recuperar agora, mas o INPE, ele sempre foi colocado como instituição de Estado. Nós atuamos como instituição de Estado, independente do governo atuante, nós somos instituição de Estado. Tanto é que nós, inclusive na sua direção, nós não temos uma indicação, a política, por exemplo, o diretor do INPE atual, inclusive é um funcionário de carreira do Instituto, é feito um trabalho chamado de comitê de busca, onde diversos cientistas podem se candidatar à direção do INPE. Existe uma comissão de especialistas que, então, indicam três nomes para o ministro, que, nesse caso agora, a ministra, e aí é escolhido o dirigente por quatro anos. Mas esse é um ponto muito importante. Então, como instituição de Estado, ainda mais como nós somos os responsáveis pelo número de desmatamento da Amazônia, do Cerrado e dos demais biomas brasileiros. Então, não pode haver nenhum tipo de interferência, porque, pensa, por exemplo, no número do desmatamento. Hoje, o mercado europeu, ele compra a carne e soja do Brasil somente de áreas que não foram desmatadas recentemente. Então, não pode ter nenhum tipo de interferência política, porque, justamente, vai impactar, inclusive, o comércio brasileiro com os outros países. Então, essa é uma coisa que nós prezamos muito no INPE, pela rigor técnico-científico de qualquer informação que é gerada lá. É um órgão que é um orgulho do Brasil, um órgão de excelência. Ô, Gilvan, o que a gente assistiu no Rio Grande do Sul, esse desastre climático lá, ele é inédito no Brasil, na proporção? Já aconteceu algo semelhante ou ele é diferente? Explica para a gente o que aconteceu e qual é a gravidade do que aconteceu lá. Em termos de proporção, ele é inédito. Nós já tivemos outros desastres no Brasil. Algo semelhante ocorreu, por exemplo, em 1983, mas foi em Santa Catarina. Então, tanto é que, para reconstruir aquelas cidades da região, do entorno de Blumenau, foi implementada a Oktoberfest, justamente para arrecadar recursos para a reconstrução. Foi copiado da Alemanha, mas implementado no Brasil. E pegou, né? Uma boa medida e pegou. Exatamente, e continuou, né? Uma festa tradicional de Santa Catarina. Mas começou a partir de um desastre. É claro que não foi na mesma proporção do que nós observamos agora, mas foi um desastre... Significativo. Bastante significativo. Mas nós não devemos esquecer o seguinte, os maiores desastres ambientais do Brasil estão relacionados à ausência de chuva, ou seja, a seca. E aí, notoriamente, na região Nordeste do Brasil, né? Tem um impacto em termos de número de pessoas impactadas. É maior do que, por exemplo, o que ocorreu no Sul. Mas no Sul, agora, o impacto realmente foi de grande proporção. As mudanças climáticas, elas já vêm ocorrendo. Todos os cenários indicavam e continuam indicando o aumento do volume de chuvas e também o número de casos de chuvas intensas no Sul do Brasil. E essa daí, é óbvio que ter um novo desastre como esse, é difícil de prever exatamente quando vai ocorrer, mas a cada ano nós ficamos mais sujeitos a desastres da magnitude como essa que nós observamos agora. Então, e isso se deve muito ao aquecimento global, ao menos da temperatura. Os acionistas dizem, olha, teve um enchente de 41 no Rio de Janeiro, nos anos 80 teve esse acidente em Santa Catarina. Isso não é aquecimento global. Explica para a gente por que é efeito do aquecimento global e das mudanças climáticas. Muito bem. Então, eu sei que eu sou entrevistado, mas eu vou te fazer uma pergunta. Você acredita em mudança do clima? Eu acredito. Pois é. Essa pergunta não deveria existir, porque não é questão de crença, de acreditar ou não. A mudança do clima, mudança climática, ela já está ocorrendo e basta você olhar as medidas das estações meteorológicas ou as medidas que nós fazemos por satélite, nós podemos observar que os parâmetros estão mudando. Os fatos estão todos aí, né? E aí, exatamente, os impactos nós estamos observando. Por exemplo, nós estamos hoje na cidade de São Paulo. A cidade de São Paulo, até a década de 1950, você não tinha episódios com precipitação acima de 50 milímetros por dia. Hoje nós temos 7 a 10 casos por ano. E de chuvas, inclusive, maiores do que 100 milímetros. Então, quer dizer, alguma coisa mudou. Mudou por quê? Aí o segredo é justamente o aumento da temperatura. O aumento da temperatura, ele provoca uma mudança no ciclo hidrológico. Então, porque... E isso é importante, porque os negacionistas, em geral, são pessoas que não têm o conhecimento de como é que funciona o clima, o sistema climático, a física da atmosfera. E muitos deles, infelizmente, fazem esse tipo de confusão por algum interesse político ou econômico. Isso, de fato, ocorre. Porque, obviamente, o maior problema associado ao aumento da temperatura está associado às emissões de gases de efeito estufa. E aí, muito da cadeia do petróleo, por exemplo, é que está por trás disso. Então, é óbvio que você mudar uma decisão que foi tomada lá atrás, na Revolução Industrial, é muito difícil, porque tudo que a gente olha à nossa volta está associado à cadeia do petróleo. Muito bem. Por que a temperatura é a chave? A relação da temperatura com a produção de nuvens e de chuva na atmosfera, ela é muito próxima. Só que ela é, se a gente voltar lá no nosso colégio, ela é uma curva exponencial. O que significa isso? Significa que cada grau que você aumenta da temperatura na atmosfera, a demanda por vapor d'água para formar nuvens e chuva aumenta exponencialmente. Então, vamos lá. O Acordo de Paris é de 2015. Lá se estabeleceu que a gente tinha que evitar o aquecimento do planeta em 1,5 grau. Graus, exatamente. E que a gente, até 2030, tinha que cortar pela metade os gases de efeito estufa para prevenir isso. Nós vamos conseguir cortar? E por que 1,5 é tão importante? Parece pouco. Mas é só 1,5. Exatamente. Explica para a gente. É exatamente isso o problema, porque quando você aumenta, e nós já chegamos a 1,5 no ano passado, estamos a 1,5 agora também. Nós já estamos. Nós já estamos a 1,5. Então, o que acontece? Aí, são dois fatores. Como aumenta a demanda, à medida que você aumenta a temperatura, aumenta a demanda por vapor d'água exponencialmente. Então, nas áreas que você tem umidade, fontes de água disponíveis, o aumento da temperatura vai aumentar a evaporação. Só que uma atmosfera mais quente, com mais vapor d'água, vai produzir nuvens mais profundas. Nuvens mais profundas provocam chuvas mais intensas. Então, se você olhar todo o centro-sul do Brasil, nas últimas décadas, o número de episódios de chuvas intensas vem aumentando. E no sul do Brasil, como você não tem um período seco, diferente de outras regiões do Brasil, o sul do Brasil chove ao longo de todo o ano. Então, não só as chuvas intensas, mas o volume de chuvas também tem aumentado. Agora, olha o que acontece em outra região. Vamos pegar o semiárido do nordestino. O aumento da temperatura, como eu falei, aumenta a demanda por vapor d'água na atmosfera. Só que lá você não tem vapor d'água na superfície. Qual que é a tendência, então? O aumento da temperatura faz com que a produção de nuvens fique menos eficiente naquela região. A tendência é ficar mais seco. Tanto é que nós mapeamos e publicamos no ano passado, pela primeira vez, de fato, manchas de desertos no meio do semiárido nordestino, coisa que até então não tinha sido reportado. Então, essa mudança vem ocorrendo e a tendência é continuar ocorrendo. Então, por que um grau e meio, ou 1,6, ou 1,7? Porque cada décimo de grau que você aumenta, aumenta essa relação. E aí, os extremos se tornam mais frequentes. Então, é esse o grande problema. E por que está ocorrendo? Mais gases na atmosfera. Nós tivemos uma conversa recente lá no Ovo. Você deu uma explicação muito boa sobre os rios voadores. Voadores, que explica o que eles são, por que eles são importantes para o clima brasileiro, para a agricultura brasileira, e por que a intensificação desse fenômeno, com o El Ninho que está acabando, e virar a Laninha, acabou agravando essa coisa no Rio Grande do Sul. Muito bem. Então, se a gente olhar a América do Sul, nós temos lá, das aulas de geografia do ensino médio, nós temos os ventos alíseos, lá no próximo do Equador, soprando e entrando na América do Sul. Como nós temos os Andes, esses ventos alíseos são desviados pelos Andes, e são, então... Que é a cordilheira, uma parede. Exatamente. É exatamente uma parede. Então, aquele ar, ele é desviado, e ele vai em direção ao sul. É por isso que nós temos um Pantanal, é por isso que nós temos na região dos países de língua hispânica, o Chaco. Porque a umidade que vem do Atlântico Norte, mais a umidade da evaporação da floresta, esse vento, ele carrega a sua umidade para o sul. Em algumas épocas do ano, esse ar é mais direcionado para o sul do Brasil, como por exemplo agora, no outono. E aí, combina com esse episódio que nós observamos agora, porque nós tínhamos uma situação de bloqueio atmosférico, ou seja, nenhuma frente fria subia, chegando à região sudeste do Brasil, ficava parado no sul do Brasil, porém, você tinha o alimento do transporte de vapor d'água vindo da Amazônia, alimentando aquelas nuvens. Então, essa combinação explosiva, como a gente fala, é que causou muita chuva. Durante o verão, esse transporte de umidade é justamente desviado para a região sudeste do Brasil. E eu costumo dizer que é típico de carnaval. O paulistano, principalmente, que gosta de ir para o litoral durante o carnaval, ele pega a rodovia na sexta-feira para ir para o litoral e fica a madrugada no trânsito e quando no dia seguinte ele acorda, está chovendo e fica chovendo durante todo o carnaval. O litoral norte de São Paulo. Isso é muito comum. E aí, na quarta-feira de cinza, aparece o sol novamente. É justamente esse transporte de vapor d'água, você vê que fica chovendo por vários dias seguidos, aquela chuva constante, é justamente esse transporte. Então, esse transporte de vapor d'água, ele tem um papel fundamental no ciclo ideológico da América do Sul. Feito na medida correta, ele é ótimo para a agricultura. Exatamente. Agora, ele pode ser impactado pelo aquecimento global, porque ele pode ser intensificado ou pode ter uma redução, pode ter uma modificação, por exemplo, associada ao desmatamento da Amazônia, porque essas coisas todas estão conectadas. Quando você desmata a Amazônia, em tese, você está bombeando menos vapor d'água para a atmosfera, porque as árvores da floresta, elas retiram a água do solo, através das raízes, em profundidade de 5, 10, até 18 metros, ou mais algumas árvores. Você tem ideia de quanto uma árvore adulta da floresta amazônica transporta de água do solo para a atmosfera por dia, de 300 a 500 litros d'água. Ou seja, é uma caixa d'água em uma residência por dia que vai para a atmosfera. Quando você corta e esse vapor d'água fica na atmosfera, uma parte dele produz nuvens e chove em cima da floresta, cerca de 50%. Esses outros 50% é distribuído na América do Sul. Então, quando você corta a floresta, você inibe esse transporte, porque quando você coloca soja ou gramínea, você vai ter profundidade de raiz no máximo de 1 metro. E aí você diminui o transporte de vapor d'água para a atmosfera. Então, aí você pode impactar justamente esse transporte de água para o sul e para o sudeste. Então, esse é um ponto muito importante, Kennedy. As pessoas, elas não se deram conta ainda, uma maior parte, que nós estamos num sistema fechado. A atmosfera é um sistema fechado. Então, um exemplo é o fenômeno El Ninho. Quando nós temos o El Ninho, que é o aquecimento das águas do Oceano Pacífico, ele modifica a circulação da atmosfera. E não é porque nós estamos aqui no Brasil ou na Europa, você vai mudar o clima em função de uma mudança que ocorreu em um determinado ponto do planeta, uma região do planeta. E essa é a questão do aquecimento global. Então, nós temos que nos preocupar com o que está acontecendo na China. Porque como nós estamos num sistema fechado, você vai modificar as ondas que ocorrem na atmosfera e vai nos impactar aqui. Esse é um ponto que as pessoas têm que ter noção de que nós temos que nos preocupar justamente com o que está acontecendo em qualquer parte do planeta. É meio autoexplicativo, mas qual é a diferença de mudanças climáticas para emergência climática, que é o que está se adotando mais agora? Exatamente. A primeira Conferência Mundial de Meio Ambiente foi em 1972. Dois temas foram tratados principalmente naquela conferência. A primeira foi o aquecimento global, mudança do clima. A segunda foram aqueles episódios de poluição que vinham ocorrendo em todo o mundo, causando problemas muito localizados ou regionalizados, que aqui no Brasil culminou no final da década de 70, 80, e o exemplo clássico foi Cubatão. Nós falamos que o clima vinha mudando, vinha mudando e vinha se acelerando. Essa mudança vinha se acelerando. Tanto é que um professor chamado Edneia Salat, que foi o primeiro brasileiro, o primeiro pesquisador que fez esse levantamento dos rios voadores no Brasil, inclusive ele demonstrou que parte da água que nós bebemos aqui no Sudeste, vem da Amazônia, ele falava o seguinte, olha, essa mudança do clima vem ocorrendo, mas isso vai ser coisa para os meus netos, os meus bisnetos. Acontece que essa aceleração, ela está sendo tão rápida, que ela deixa de ser mudança para ser emergência. Nós imaginávamos que chegaríamos a 1,5 graus Celsius a partir de 2030. Nós já chegamos em 2023 a 1,5 graus Celsius. Então nós temos que ter ações urgentes para reduzir as emissões de gases de efeito estufa e prover as adaptações e mitigações necessárias. É por isso a emergência. Se a gente não fizer isso, o que vai acontecer? Se a gente não fizer isso, então vamos olhar o caso do Brasil. Qual é a principal mensagem da emergência climática para o Brasil? Os eventos extremos se tornam cada vez mais frequentes. Então, se os eventos extremos se tornam cada vez mais frequentes, eventos como esse do Sul podem ocorrer no próximo ano ou podem ocorrer daqui a três anos. O período de recorrência de episódios tão extremos como esse, se era um a cada 100 anos ou um a cada mil anos, ele vai diminuir. As secas continuam mais frequentes. Nós tivemos seca na Amazônia no ano passado. No Nordeste, nós temos regiões de seca nesse ano, em função do El Ninho. Se a gente olhar agora a Amazônia, já está começando de novo uma seca. Então, quando a gente olha na história, esses episódios de secas mais extremos ou de períodos muito chuvosos, eles ocorriam com uma frequência muito menor. E aí, qual é de fato a consequência disso? A população, principalmente de baixa renda, é a que mais vai sofrer, porque é a que tem menor capacidade de adaptação a esse tipo de... E o dano não é só econômico, né? A saúde, enfim. Exatamente. E, inclusive, o risco à vida, claro. em todos os aspectos, em tudo que a gente possa imaginar. Veja, por exemplo, você falou da saúde, mas vamos pegar a agricultura. Se a gente tem temperaturas mais altas e os extremos cada vez mais frequentes, existem tipos de cultivos agrícolas que você precisa ter um número de dias com temperaturas acima ou abaixo de um determinado limiar para que aquela planta possa produzir adequadamente. Nós estamos mexendo com isso. Produção de leite, de ovos, de café e assim por diante. Então, tudo isso é impactado. Não está ligado, né? É porque está tudo agregado, né? Então, mas aí você, quando você olha no Brasil, quais são as medidas de adaptação e mitigação que estão sendo tomadas? Nós sequer estamos engatinhando nessa área. Então, isso é urgente. Por isso que nós estamos colocando a emergência climática, ela tem que atuar em diversos setores para que a gente possa minimizar ao máximo os impactos que nós já estamos observando há algumas décadas e que estão ficando cada vez mais intensos. Hoje, o senso comum costuma dizer que o Brasil tem um clima perfeito, não tem terremoto, não neva, não é muito frio, não é muito quente. Com a mudança climática, o Brasil no mundo será dos países mais afetados, menos afetados? Ou todo mundo vai ser afetado mais ou menos na mesma medida? Só que de modo diferente? Todo mundo vai ser afetado, na minha opinião. O que acontece? É óbvio que em alguns países você vai ter benefícios em relação à mudança do clima. Exemplo, você tem regiões na Rússia, por exemplo, que estão permanentemente cobertas por gelo e com o aumento da temperatura, aquelas regiões vão se tornar terras agriculturáveis. Então, você nunca imaginava que você ia produzir algum tipo de cultivo agrícola naquela região. Lá na Sibéria, por exemplo? Em outras áreas, por exemplo, no Brasil, região tropical, a tendência é de você ter mais prejuízos, porque você mexe muito com o ciclo da água. E aí, eu mexer muito no ciclo da água, com esses extremos, você passa por períodos com muita abundância de água e intercalados com períodos com escassez hídrica. E aí, nós temos que tomar muita atenção, principalmente na região central do Brasil. O centro-oeste ali está falando. Por exemplo, que hoje é a região de maior pressão do agronegócio. Mas se qualquer cidadão pegar um mapa da hidrografia do Brasil, você vai ver que, a partir daquela região central do Brasil, os rios ou correm para o norte ou correm para o sul. Ou seja, as principais nascentes... A famosa caixa d'água. Exatamente, estão ali. Tanto é que a gente sempre fala que quando qualquer país está comprando soja do Brasil, ele não está comprando só soja, ele está comprando água também. Então, essa questão da água é uma questão muito importante e eu acho que esse é o ponto de maior atenção do Brasil, porque é aí que pode estar o maior prejuízo. Então, hoje, se o agronegócio é algo rentável, no futuro próximo, pode ser que não seja mais justamente por conta da mudança do ciclo hidrológico. E a gente está vendo, assim, a gente no Rio Grande do Sul, esse desastre lá, mas de maneira geral o que está acontecendo no Brasil é que o Brasil está secando, está ficando com menos água. Exatamente. Tanto é que nós fizemos um trabalho no INPE e nós lançamos uma missão satelitária. O que é uma missão satelitária? É uma família de satélites chamada Missão Aqua para monitorar os recursos hídricos do Brasil. Então, todos os próximos satélites que serão lançados pelo INPE, terá a bordo, pelo menos, um sensor para o monitoramento de água. Por quê? Cada vez mais emergente que nós conheçamos qual é o estado dos nossos recursos hídricos no Brasil. E aí, Gilvan, que a gente tem que fazer, além de emitir menos gás de efeito estufa, desmatar menos, né? Assim, tinha que acabar com o desmatamento, né? O desmatamento zero deveria ser urgente, né? É emergente também, né? É emergente, porque o que é importante do desmatamento? O aumento da temperatura média global, o aquecimento global. São dois fatores. Primeiro, eu já falei do ciclo da água, né? Eu falei que uma árvore adulta de uma floresta como a Amazônia, ela bombeia para a atmosfera de 300 a 500 litros de água por dia. Então, tem um papel importante no ciclo hidrológico. Só que a árvore, ela é o quê? Ela é carbono. E quando você corta, e principalmente quando você queima aquele carbono que está naquela árvore, aquele carbono vai para a atmosfera e aumenta, então, o efeito estufa, intensifica o efeito estufa. Então, o desmatamento zero é urgente. A Amazônia vem diminuindo. Nós, obviamente, não podemos comemorar tanto, porque 9 mil quilômetros quadrados por ano é muita coisa ainda. É muita coisa. É uma área do tamanho de que cidade, por exemplo? 9 mil quilômetros quadrados, eu diria que talvez seja uma quase ali, região metropolitana de São Paulo, talvez um pouco maior do que isso por ano. Que desapareceu. Que desaparece no ano. Exatamente. É uma área muito grande. Mas se a gente pegar o Cerrado, principalmente nos últimos três anos, tem aumentado muito o desmatamento do Cerrado. Eu tenho uma preocupação muito grande com o Cerrado. Eu moro em Brasília, moro aqui em São Paulo também. A reserva legal no Cerrado é de 20%. Exatamente. Na Amazônia, 80%. Isso. Ou seja, com o desmatamento legal, é possível acabar com o Cerrado e ele está acabando. Estava conversando com o pessoal do SOS Mata Atlântica, tem uma lei especial para a Mata Atlântica. A gente sabe que esse congresso nosso é muito conservador na questão ambiental. Os projetos que estão lá são para ampliar a destruição ambiental. Agora, a gente tinha que ter uma lei específica de defesa do Cerrado, porque nessa coisa da escassez hídrica, o que a gente está fazendo com o Cerrado e o que o agronegócio está fazendo é um tiro no pé. Essa é outra emergência, Kennedy, pelo seguinte. O Cerrado é a savana de maior biodiversidade do mundo. É onde nós temos as nascentes do país, maior parte das nascentes. E as plantas de Cerrado, elas são naturalmente adaptadas ao quê? Aos extremos do clima. Então, você pega as plantas de Cerrado, quem vive no Cerrado, você tem um período de seca, que é durante o outono, inverno, até o começo da plena vera. É uma seca muito intensa. Se você vai ao Cerrado, por exemplo, em agosto, setembro, é muito seco. Sim. Quando você está no inverno, você tem dias de temperaturas abaixo de 10 graus Celsius, ou até menos. em alguns locais, chega até próximo de 0 graus Celsius por alguns dias. Tem pelo menos um episódio de friagem por ano na região central e sul da Amazônia, com temperaturas muito baixas. E durante o verão, você tem temperaturas muito altas e muita chuva. Então, as plantas do Cerrado, elas já estão naturalmente adaptadas aos extremos do clima. Então, essa biodiversidade tem que ser preservada e é o que a Embrapa vem fazendo, inclusive, há alguns anos. Estudando os genes dessas plantas e adaptando esses genes nos cultivos agrícolas para que os cultivos agrícolas se tornem mais resistentes aos extremos do clima. Então, é outra emergência. O Cerrado é uma das emergências que nós temos que ter para cuidar. E fora o seguinte, muita gente usa um termo coloquial, que é assim, o Cerrado é uma floresta de cabeça para baixo. O que acontece? Por que as pessoas dizem isso? Porque, se você pegar a floresta amazônica, boa parte do carbono da floresta amazônica está da superfície para a copa da árvore. No Cerrado é no sistema radicular, é nas raízes onde você tem mais carbono. Porque, como você tem um período de escassez hídrica durante o ano, você tem que ter um sistema de raízes que vai buscar água longe. Então, de novo, o Cerrado tem um papel importante no ciclo do carbono no acrescimento global. Então, tem que ser cuidado com muita atenção e, infelizmente, principalmente a partir da década de 1960, principalmente durante o regime militar, o Cerrado era colocado como mato que tem que ser derrubado para ocupar a região central do Brasil. Essa cultura tem que ser mudada. isso é outra emergência, como eu falei anteriormente. Ô, Giovanni, o INPE está para receber um supercomputador. Não sei se já chegou, se vai começar a funcionar. E você tem dito que isso vai ajudar a dar mais precisão para as previsões, torná-las mais, o tempo de você prever mais rápido, maior a agilidade. Fala para a gente que efeito que isso vai ter e como que nós estamos, o que nós podemos esperar do Brasil. nós estamos em maio, né? O que nós podemos esperar para esse restinho de 2024 e 2025 em termos de alertas que a gente pode ter com o fim do El Ninho, com a vinda da Laninha, enfim. Então, em relação ao supercomputador, nós tivemos a liberação da primeira parcela. Nos próximos duas, no máximo, três semanas, nós teremos na praça a licitação, a licitação internacional, a expectativa é que a máquina seja instalada em novembro desse ano. Por que nós precisamos de um supercomputador? E o primeiro supercomputador do Brasil foi instalado no INPE, em 1994, na cidade de Cachoeira Paulista. Naquele momento, inclusive, o Brasil era não signatário do Tratado de Não-Proliferação de Ermas Nucleares e por isso que foi instalado em Cachoeira Paulista porque existia uma série de regras para o Brasil receber a máquina porque um dos usos de um supercomputador é para a produção de bomba atômica. Então, existia esse receio do Brasil utilizar o supercomputador para fazer simulações que levassem à produção de bomba atômica. Então, nós precisamos de supercomputador porque nós precisamos simular tudo que as pessoas veem pela janela para fazer uma previsão precisa de temperatura, de chuva, de vento, etc. Então, se você for utilizar um laptop, um desktop, um PC para fazer isso, imagina o seguinte, para iniciar a simulação do modelo que roda no supercomputador, você tem que assimilar as informações de toda a atmosfera e isso a gente pega das estações meteorológicas, dos satélites, dos aviões. Não sei se você sabe, Kennedy, quando você pega um avião comercial vindo de Brasília para cá, o avião está medindo ao longo de toda a sua trajetória e nós recebemos esses dados. Ele mede o quê? Pressão, temperatura, vento e umidade. Quando você pega um cruzeiro, a mesma coisa no avião, a mesma coisa. essa massa de dados, toda essa massa de dados, nós temos que receber e assimilar isso rapidamente. Porque a gente tem que dizer o seguinte, olha, a atmosfera nesse momento está assim, calcule a evolução da atmosfera para as próximas horas, dias, meses, anos, a partir desse estado inicial. Só que você tem que representar a vegetação, você tem que representar a temperatura dos oceanos, a umidade do solo, porque são todos parâmetros, lembra, eu falei a umidade do solo, dependendo da quantidade de umidade, você vai ter evaporação, vai produzir nuvens e chuva. Então, você deve imaginar a quantidade de informações que nós temos assimilar, e se a gente for usar um laptop, a previsão vai, o estado da atmosfera vai passar, a gente vai estar calculando ainda. Então, novos supercomputadores servem para quê? Com o aumento do poder computacional, a gente consegue refinar cada vez mais. então, nós hoje fazemos previsões com resoluções da ordem de 6, 7 quilômetros para toda a América do Sul, nós chegaremos a toda a América do Sul a 3 quilômetros com esse novo supercomputador e algumas regiões metropolitanas chegaremos a 1 quilômetro de resolução ou menos, como o caso de São Paulo. O que significa isso? Que no horizonte de 2, 3 anos, nós vamos conseguir dar a previsão para ruas de bairros, em uma cidade como São Paulo, Está chovendo no Porto de Congonhas, não está chovendo no centro, na rede de TV. Agora, óbvio que as pessoas veem a previsão muito associada ao lazer, etc. Elas não têm ideia de que, por exemplo, a agricultura é decisiva no dia a dia e no planejamento de longo prazo. Porque, imagina o seguinte, você tem uma produção qualquer que precisa ser aplicada a algum defensivo agrícola. Se você aplica no período da manhã e chove, você não só perdeu o defensivo agrícola, mas você também contaminou o seu solo, dependendo do tipo de defensivo agrícola. Ô, Jovan, eu vou ter que te pedir licença, um minutinho para fazer o intervalo. Nós vamos continuar com essa parte, a parte das previsões para 2024. Eu preciso fazer um intervalo aqui. A Notícia Volta daqui a pouco com o Jovan Sampaio. Olá, estamos de volta aqui com o Jovan Sampaio do INPE. A conversa está muito boa, o tempo está acabando, tem muita coisa para abordar. O Jovan estava falando do supercomputador e que isso vai permitir previsões mais acuradas, mais precisas, até de bairros e ruas de São Paulo. E essas previsões, Jovan, vão ajudar a gente a planejar melhor para enfrentar os eventos climáticos extremos. para 2024, esse resto do ano restinho, não, tem mais de metade do ano pela frente. E 2025, o que a gente pode esperar? Nós temos agora, o reuninho acabou, nós estamos em um período de neutralidade e todas as previsões indicam que nós teremos o Laninha, que é o resfriamento das águas do Oceano Pacífico ao longo do Equador. Quais são os principais impactos do Laninha e quando é que eles começam? Começam já no segundo semestre e aí justamente com o oposto com o que nós estamos observando no sul do Brasil, porque em Laninha nós temos um déficit de chuvas na região sul do Brasil. Então, veja, nós passamos nos últimos anos com déficit de chuvas na região sul do Brasil, aí passamos para o Neoninha com chuvas excessivas, com episódios, inclusive, de chuvas muito intensos, como em setembro do ano passado e agora recentemente. E no segundo semestre a gente tende a ter menos chuvas no sul do Brasil. De novo, os extremos se tornando mais frequentes. O Laninha também, ele para o ano seguinte, virada verão 2024, 2025, ele pode impactar também a Amazônia e o Nordeste. Em geral, em anos de Laninha, você tem na Amazônia chuvas acima da média e no Nordeste também. Agora, no Nordeste, depende da configuração do nosso Atlântico que, em geral, domina a região Nordeste. Resumindo, o principal impacto agora é o déficit de chuvas na região sul do Brasil. Podemos, ano que vem, está havendo uma seca lá. Exatamente. Ô, Gilvão, vamos voltar a falar do Rio Grande do Sul porque é muito importante. O INPE está super envolvido nessa medida adotada pelo governo federal, que parece uma medida correta, de destinar 5.100 reais para as famílias que tiveram perdas imediatas ali, móveis, eletrodomésticos. Como é que vai ser feito o... quais são os critérios para essas pessoas receberem ajuda? Como é que vocês estão fazendo isso? Nós fomos demandados pela Casa Civil da Presidência da República. Não somente nós, mas diversos órgãos. O INPE é que está fazendo um esforço de coordenação. Então, quais são esses órgãos? Então, tem o Exército, a Agência Nacional de Águas, Defesa Civil Nacional, IBGE. E, dentre outros órgãos, nós estamos trabalhando para fazer o quê? Nós estamos utilizando imagens de estratégia de altíssima resolução, o INPE, ele é responsável pela Carta de Desastres no Brasil. O que é a Carta de Desastres? Toda vez que tem algum desastre no Brasil, todos os países que operam satélites, e no Brasil é o INPE que opera satélites, apontam os seus satélites para prover as imagens de mais alta resolução possível para mapear aquele desastre que ocorreu. Então, nós acionamos a Carta de Desastres e conseguimos, estamos conseguindo ainda mais imagens com altíssima resolução na região sul do Brasil. E nós estamos agora com esses órgãos mapeando as áreas, ou seja, a mancha de inundação. A partir desse mapeamento da mancha de inundação, é que aí vai ser cruzado com o cadastro único das famílias, e aí a liberação dos R$ 5.100,00 é feita a partir dessa mancha que é detectada e cruzamento do cadastro único. Então, essa é uma força tarefa, como eu falei, está sendo hoje coordenada pelo INPE, em atendimento à demanda da Casa Civil. O Gilvan, a Marina, a ministra do Meio Ambiente, Marina Silva, tinha aquela ideia de se criar uma autoridade nacional de segurança climática, isso ficou parado no Congresso. Muita gente diz, isso é importante, mas é importante também, a gente está vendo vários órgãos envolvidos, ou seja, o Lula criou uma secretaria extraordinária de reconstrução lá para o Rio Grande do Sul, o governador Eduardo Leite também criou uma secretaria no âmbito estadual. Desse ponto de vista da coordenação, como é que você vê a questão? É necessário criar essa autoridade climática? Ela é suficiente? Temos que ter uma outra coordenação geral no país? Como é que nós vamos lidar com isso? A autoridade climática ela é necessária, porém, deve existir uma coordenação entre as instituições. E eu acho que o ponto principal é a governança, que eu acho que falta governança, então eu não sei se a autoridade climática por si só vai ser capaz de fazer essa governança. Por que eu acho importante isso, a gente ter essa governança? Então vamos pegar, por exemplo, nos Estados Unidos, como é que ocorre? Nos Estados Unidos, existe uma agência chamada NOA, que é a Administração Nacional dos Oceanos da Atmosfera, que tem 128 escritórios espalhados pelo país, todos eles coordenados por essa agência, e cada escritório tem uma especialidade. Então, se você vai, por exemplo, para o escritório de Oklahoma, a especialidade daquele escritório é tornados. Se você vai para Miami, a especialidade são os furacões, e assim por diante. Falta isso no Brasil. Então, se a autoridade climática conseguir fazer essa governança, porque o que acontece, inclusive no governo federal, você tem instituições que fazem atividades e algumas dessas atividades são sobrepostas. Fazendo a mesma coisa. Fazendo a mesma coisa, exatamente. Então, precisa haver essa organização de modo que exista essa coordenação. E, por exemplo, a gente podia ter um centro ou um escritório ou uma entidade no sul do Brasil, no Rio Grande do Sul, por exemplo, para tratar das tempestades severas. Porque, se você olhar o Brasil, o local onde ocorrem tornados no Brasil é no sul do Brasil. Porque as tempestades que vêm do Paraguai é em direção ao sul do Brasil. Então, não existe nenhuma outra região no Brasil onde você tem uma frequência tão alta de tornados como no sul. Então, seria necessário, no âmbito dessa organização, nós temos um centro de tempestades severas no sul. Mas aí, o Nordeste, como é que fica? O Nordeste deveria ter um centro para tratar da questão das secas. E, assim, esse centro poderia estar olhando a Amazônia também. Então, precisaria ter essa organização. Então, se a autoridade climática conseguir fazer essa organização de modo que a gente tenha setorizado as atribuições, eu acho que isso seria fantástico. O último que fez isso foi a Índia. A Índia, inclusive, criou um ministério para isso, chamado Ministério de Ciências da Terra. Colocou todos os órgãos ambientais embaixo desse ministério e fez exatamente esse trabalho de coordenação das atividades entre os diversos órgãos. E está indo bem, não? E está indo muito bem, exatamente. Então, acho que falta essa organização como se fosse uma noa brasileira para organizar as atividades da área ambiental e climática do país. O Gilvan, a gente sabe que teve mudança na legislação ambiental no Rio Grande do Sul, lá o Eduardo Leite fez isso, o Sebastião Mello, prefeito de Porto Alegre, não fez a manutenção das bombas para escoar a água. A gente está olhando agora, a gente sabe que o Congresso Nacional precisava adotar medidas para melhorar o combate à prevenção de eventos climáticos extremos. Você fala muito da necessidade de planos diretores comprometidos com essas medidas. Queria que você falasse um pouquinho disso e falasse especificamente sobre a Lagoa dos Patos e aquele fenômeno do mar que cresce. Porque muita gente estava falando o seguinte, olha, faz mais um canal ali na Lagoa dos Patos que a água que está sobrando no Guaíba e na própria Lagoa ela vai sair para o Oceano Atlântico. mas não é... Não, não é bem assim. Fala dessas duas coisas. Por que as cidades tinham que ter esse plano diretor e essa questão da Lagoa dos Patos para a gente encerrar a entrevista? Primeiro, é fundamental que as cidades tenham nesses planos diretores contemplados a questão dos extremos climáticos. Porque se você pegar a maioria das cidades brasileiras cresceram organicamente, ou seja, sem nenhum tipo de planejamento e várias das populações das cidades ocupam áreas de risco, sejam para inundações, escorregamento de encostas, etc. Então, os planos diretores hoje deveriam ser mandatório que qualquer financiamento de um município ele só pudesse ser liberado se a cidade fizesse, colocasse obrigatoriamente no seu plano diretor o mapeamento das áreas suscetíveis a esses extremos do clima e quais medidas estão sendo tomadas para o retirado daquela população para minimizar o impacto e etc. Então, essas questões de adaptação e mitigação. Existe a engenharia da mudança do clima. Existem propostas até mirabolantes sobre como fazer isso. Então, essa da Lagoa dos Patos é uma delas. Talvez fazer simplesmente canais não é possível porque veja o tamanho da lagoa. Eu acho que é mais adequado que populações que estão ali sejam realocadas em outras áreas porque, como eu falei anteriormente, esse foi um episódio extremo, se a recorrência desse episódio era uma a cada 100 ou cada 500 ou cada mil, vai ser menor. Então, essas populações estão mais vulneráveis. Elas não podem permanecer onde elas estão. Então, alguma coisa tem que ser feita. E a melhor coisa, ao invés de fazer obra para escoar água, etc., é mudar a população para outra região. É a questão dos refugiados do clima que é um conceito novo, né? Exatamente. Refugiados do clima começou lá meados dos anos 2000, com as ilhas, principalmente no Pacífico e no Índico, com ilhas que estão sendo inundadas e populações inteiras estão sendo que ser retiradas, tendo que ser retiradas daquelas áreas porque não tem mais como sobreviver. Mas no Brasil, quais são os refugiados do clima? As pessoas que estão suscetivas enchentes, escorregamento de encostas, esses são os refugiados. A gente viu agora, por mais que tenha atingido boa parte da população, independente da classe social no sul do Brasil, certamente a população de mais baixa renda é a que vai ter maior dificuldade para se recuperar em função desse episódio extremo que nós observamos. Bom, Giovanni, infelizmente o tempo acabou, eu sempre aprendo muito com você, parabéns pelo trabalho seu, pelo trabalho do INPE, obrigado por essa aula que você deu aqui sobre o que está acontecendo. Um abraço. Boa noite para você. Obrigado. Obrigado mesmo. Pessoal, obrigado pela audiência, espero que tenham gostado do programa, até a semana que vem, boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Obrigado.